O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, você que está conectado ao FPR TV, assiste agora o programa Plural, um espaço de debate e de repercussão de assuntos que circulam na nossa sociedade. Aqui a gente apresenta o tema, faz perguntas, coloca na balança e analisa sem medo de tabus. Na edição de hoje o tema é a escola sem partido. Nós conversamos com o professor Fernando Araújo Pena da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e com o professor Clóvis Gruner da História aqui da UFPR. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom, para a gente começar, o que é o projeto Escola Sem Partido? Acho que o primeiro ponto importante é falar um pouco sobre o nome. Porque a maioria das pessoas quando escuta o nome já vai declarar, às vezes sem pensar, uma adesão a ele. Porque o nome coloca para nós uma dicotomia entre uma escola com ou sem partido. Então a pessoa escuta, não, eu sou a favor, às vezes sem até conhecer o projeto. Quando a gente fala sobre Escola Sem Partido, eu acho que são simultaneamente dois elementos. O primeiro deles é o movimento, o movimento que surge em 2004, criado por um advogado chamado Miguel Nagib. E o programa Escola Sem Partido, o primeiro projeto de lei surge no estado do Rio de Janeiro. Foi iniciativa de um deputado estadual do Rio chamado Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro entra em contato com o advogado Miguel Nagib e pede para que ele formule um projeto de lei que capture as ideias do movimento. Inclusive a sugestão dele mesmo que seja o nome Programa Escola Sem Partido. Então o primeiro surge, se eu não me engano, em maio de 2014 no Rio de Janeiro, na Alerj. Logo algumas semanas depois, um vereador chamado Carlos Bolsonaro apresenta o mesmo projeto no município do Rio. A grande questão é que a apresentação dos projetos não fica limitada à atuação dessa família no Rio de Janeiro. Quem efetivamente escreveu, que foi advogado Miguel Nagib, pega esse projeto e compartilha ele no site do movimento. E a partir daí, ele é apresentado, basta copiar e colar. Ele já foi apresentado, ele tramita na Câmara e no Senado. Na Câmara é 867-2015, no Senado é 193-2016. Já foi apresentado em mais de 10 estados e no Distrito Federal, além de inúmeros municípios. Aqui no Paraná, inclusive, já tem um onde ele foi aprovado de LA, Santa Cruz do Monte Castelo, se eu não me engano. E sobre o que é esse projeto? Eu diria que, para mim, a minha interpretação é um projeto de escola que remove da escola o seu caráter educacional. Eles dizem que o professor não é educador, a homofobia não é temática de sala de aula, que o professor não pode mobilizar valores em sala de aula, o professor não poderia discutir assuntos relacionados ao que está acontecendo na comunidade na qual a escola está inserida. Então, para mim, é isso. É um projeto de lei que remove da escola o seu caráter educacional. E aí, isso seria estabelecido a partir de um cartaz colado nas salas de aula. Seria mais ou menos isso? Em tese. Em tese, o que os militantes do movimento defendem, e justificam, é que se tudo isso resume a um cartaz que deveria pautar a conduta dos professores. E garantir o direito desse aluno. E garantir o direito do aluno a não ser doutrinado. A expressão é uma expressão recorrente no discurso do movimento. Agora, o que a gente tem acompanhado, ao longo dos últimos dois, três anos, principalmente, quando o movimento ganhou mais força, é que não se trata de um cartaz. Não se trata de uma concepção de ensino, uma concepção de educação, de escola, que, como falou o Fernando, parte de um cartaz para estabelecer limites muito claros, muito rígidos, acerca do papel da escola na formação de estudantes e de cidadãos. A gente fala da pressão censura e recebe com resposta do Escola Sem Partido, que não é censura, mas é a garantia da neutralidade, a garantia da isenção, a garantia de que os alunos não serão objeto passivo da ação doutrinada de professores. Um discurso que é bastante exagerado, quando não mesmo muito raivoso. Mas, no fundo, se trata de uma censura, ainda que uma censura disfarçada de lei e de um cartaz, mas uma censura porque a intenção é, muito claramente, quando você começa a vasculhar um pouco mais de perto, os discursos do Nagib, dos demais defensores do projeto, dos deputados e vereadores que têm encampado isso nas assembleias e câmaras de vereadores, a intenção é, de fato, cercear ao máximo, reduzir ao máximo a atuação do professor, aquilo que eles chamam de ensinar e não educar. Ou seja, repassar conteúdos sem estabelecer uma relação de valor a partir desses conteúdos. Agora, sim, existe doutrinação na sala de aula? A gente pode falar nessa palavra? Acho que o primeiro ponto, então, é problematizar a palavra, porque a gente tem que discutir o que seria, então, essa doutrinação. Esse é um dos elementos de inconstitucionalidade do projeto. Certo. Por exemplo, você pegar o da Câmara dos Deputados, o PL 867-2015, no seu artigo terceiro, está lá dito, está vedada em sala de aula a prática da doutrinação política ideológica. Só que, em nenhum momento do projeto, ele define o que seria isso. Mas, se você acompanhar a atuação do movimento, você consegue encontrar recursos. Então, na página do movimento Escola Sem Partido, tem um ícone chamado Flagrando Doutrinador, que é, então, uma orientação sobre como o aluno deve fazer para reconhecer esse professor doutrinador. Inclusive, a maneira de fazer essa censura é muito através da judicialização. Então, eles oferecem um modelo de notificação extrajudicial para que os pais já notifiquem os professores, independentes da aprovação ou da existência da lei. Mas, nesse flagrando doutrinador, é uma lista, então, de itens, que o aluno deve ficar atento. A lista começa assim. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando seu professor se desvia frequentemente da matéria, objeto da disciplina, para falar sobre assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional. Esse é o primeiro critério. E é um critério muito problemático, porque, então, opera com uma dicotomia entre algo que seria descolado do mundo, uma matéria, como se existisse isso, como se a história, fora, por exemplo... Fora de contexto, né? Perfeito. Fora de contexto, se não tivesse relação com a vida dos alunos, e o que acontece no mundo comum, ou seja, o que aparece no noticiário, o que está acontecendo na comunidade na qual a escola está inserida. Essa dicotomia, ela não existe. Então, a maioria é um consenso no campo educacional, que dialogar com a realidade do aluno é um caminho para tornar o ensino de qualquer disciplina significativo. E mais palpável também, né? Trazer exemplos do dia a dia, trazer experiências que façam sentido com aquela matéria, mesmo que ela seja sobrevive. Uma das dificuldades que quem está em sala de aula enfrenta, em especial quem está em sala de aula do ensino básico, é ter que concorrer, entre aspas, com tudo que está em volta. Hoje em dia, um adolescente vai para a escola... É muito mais atraente para esse adolescente. Ele tem jogos, ele tem os youtubers, né? E o professor concorre com essa realidade. Alunos vivem realidades muito diversas. Aqui mesmo em Curitiba, dependendo do bairro, da região da cidade, a escola atrai um público de classe média, que é diferente dos alunos que frequentam escolas de periferia, que vivem uma outra realidade muito distinta de alguns bairros de classe média ou da região central. Conectar o ensino com essa realidade, fugir uma padronização que supõe uma neutralidade, é, entre outras coisas, uma forma de você garantir, ou pelo menos diminuir o risco de que o aluno desista da escola, de que ele deixe a escola. Ele tem que encontrar dentro da escola uma conexão com o mundo em que ele vive. A escola tem que ajudar a compreender melhor o mundo em que ele vive. Já pegando essa conexão que o professor falou em neutralidade, então dá para a gente dizer que existe conhecimento neutro, seja ele na história, na geografia, na sociologia, existe conhecimento neutro? Então, esse é o problema, porque você... A primeira pergunta foi, existe doutrinação? Se fazer isso que ele acabou de comentar, pode ser considerado por eles doutrinação. Então, falar sobre a realidade do aluno, então a gente já tem o primeiro problema. Um outro é com relação à neutralidade. Para continuar aquela lista que eu estava mencionando, o segundo critério, por acaso, é o professor indica livros identificados com uma determinada corrente ideológica, como se houvessem livros que são identificados com correntes ideológicas e outros que não são. Então, essa dicotomia entre neutralidade e ideologia, ela não se sustenta no discurso acadêmico há décadas, ela é absolutamente infundada. Não existe um discurso que flutue sobre o vazio, então ele sempre sai de algum lugar, ele sempre tem alguma origem social, ele é sempre vinculado a uma visão de mundo. Mas eles insistem que existiria esse discurso neutro. Eu acho muito importante dizer que quando nós questionamos a ideia da neutralidade, ninguém aqui está dizendo que o professor possa fazer o que ele bem entende em sala de aula. Claro que não. Mas recolocar a questão que eles colocam de uma maneira muito equivocada. Por exemplo, o professor é professor de história. Quando você está narrando um fato, seja ele histórico, e você está decidindo contar de uma determinada perspectiva, isso já é sair da neutralidade. Exatamente. É porque não é neutralidade. Ser neutro, dizer-se neutro, já é tomar uma posição a partir de um certo ponto de vista. Mas eu vou dar um exemplo. A ideia de neutralidade, tal como a Escola Sem Partido defende, ela implica alguns riscos que me parecem, talvez alguns dos seus ideólogos sequer percebam. Vou dar um exemplo que pode parecer extremo, mas talvez não seja tão extremo assim. A se pautar pela neutralidade pretendida para a Escola Sem Partido, um professor de história que ensina a um público adolescente, a um grupo de adolescentes sobre o nazismo, terá que se limitar a narrar fatos objetivamente. Quantos morreram, quantos deixaram de morrer, quantos sobreviveram. Ele não pode, por exemplo, mobilizar a atenção e a sensibilidade dos alunos para o fato de se posicionarem frente a uma experiência bárbara, como foram não só o nazismo, mas as experiências totalitárias ao longo do século XX. Porque o que está implícito, porque eu digo isso, o que está implícito muito claramente no discurso que supõe a neutralidade é, obviamente, um tipo de neutralidade que, na lógica da Escola Sem Partido, pressupõe o cerceamento de uma doutrinação que ele supõe de esquerda. Só que essa doutrinação que ele supõe de esquerda, à medida que eles cerceiam, que eles limitam, em que eles definem um ensino que supõe-se que se quer neutro, se desdola para outras manifestações, outras aspas, muitas aspas, outras ideologias. Por exemplo, essa. Frente às barbáries, frente à violência, frente a um regime extremo como o nazismo, o professor teria que ser um burocrata que transmite um conhecimento supostamente neutro, porque ele seria impedido de mobilizar os afetos dos alunos frente a uma experiência como a do nazismo, como a do holocausto. Ele seria impedido de chamar a atenção dos alunos para o fato de que a indiferença para com a barbárie e a violência do passado autorizam que novas formas de violência se repitam no presente. Isso, por exemplo, é doutrinar. Se eu mobilizo a sensibilidade e o afeto de alunos para o fato de que as violências passadas podem se repetir no presente, sempre que eu sou indiferente ao passado, porque eu o trato burocraticamente de forma supostamente neutra, eu sou um doutrarnador. Então, há um equívoco, uma série de equívocos, na forma como eles usam a expressão, como eles tratam tanto o doutrarnamento quanto essa suposta neutralidade que a rigor não existe. Perfeito. Nosso primeiro bloco já encerrou. A gente faz uma rápida pausa e volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a segunda parte do Plural, que hoje debate as relações das instituições escola, família e justiça. Recebo aqui os professores Fernando Pena, da Universidade Federal Fluminense e Clóvis Gruner, da UFPR. A gente vê que dentro do debate do projeto de lei existem algumas determinações com relação às obrigações do professor da escola, de uma maneira geral, em relação à família. E como que fica, então, essa relação família e escola, sendo que uma é bem heterogênea e a outra é onde se estabelece, prevalece uma opinião específica? No primeiro bloco, nós comentávamos sobre a concepção deles de que o professor não seria um educador, seria um instrutor, que ele teria que transmitir conhecimento neutro sem mobilizar valores e sem falar da realidade dos alunos. E eles dizem, então, que quem educa exclusivamente seria a família e a igreja. Então, a família e a igreja poderiam, então, transmitir valores. Eu sempre tenho usado como uma referência interessante para pensar isso a nossa Constituição Federal, no artigo 205, ela diz o seguinte, educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada em colaboração com a sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho. Então, esse artigo da Constituição, ele já indica muitas coisas. O primeiro é, sobre essa discussão, se quem educa é a família ou a escola, a Constituição é clara, ela indica que é uma tarefa colaborativa, família, escola, sociedade, pensando nessa formação. Óbvio que a escola é responsável por uma educação formal, enquanto a família é uma educação informal. Essa tentativa de colocar os dois em atrito, eu acho que é um dos principais equívocos. E eles dizem o seguinte, então, a escola, tomando de novo com referência o projeto da Câmara dos Deputados, seria vedada em sala de aula a realização de qualquer atividade que pudesse entrar em contradição com as crenças morais e religiosas da família. Essa proibição proibiria a discussão de qualquer temática, como você bem indicou. A sala de aula é composta de 30, 40, 50 alunos vindos das mais diferentes famílias, cada uma com seus valores, suas crenças, a sua cultura, a sua maneira de pensar. Se o professor não pudesse contradizer nenhuma delas, o que seria dessa... ele não poderia discutir mais nada. Atualmente, tem professores de física que reclamam que alunos já vêm defendendo que a Terra é plana. Parece brincadeira, mas é verdade. Então, alunos de ciências que não querem discutir a teoria da evolução, porque não acreditam na teoria da evolução. A escola tem que ser um espaço de diálogo, e é onde o conhecimento científico tem uma prioridade. Então, nenhum aluno pode se negar a dialogar com a cultura de outros alunos ou com o pensamento científico. Então, esse é um equívoco central. Tentar dizer que apenas a família educa. Não, a família educa, a escola educa em colaboração com a sociedade. E aí, assim, talvez então seja na escola justamente esse local onde esse jovem, esse aluno vai entrar em contato com a diferença, com a diferença que eu quero dizer, todos somos diferentes, né? Mas, e saber lidar com as opiniões diferentes, né? Talvez ali seja justamente a importância da promoção do debate, né? Há um equívoco, entre outros, né? Que o Pena comentou. Há um equívoco, inclusive, histórico, né? No século XVIII, quando os luministas, né? Quando os liberais reivindicavam uma educação que fosse universal, eles tinham a clareza que a escola sem partido parece não ter hoje. A escola era o primeiro momento, a primeira experiência de fato pública do aluno, né? Que deixava o ambiente familiar, doméstico, privado, né? Que prevalece a autoridade paterna e materna, isso que você chama de uma opinião única, né? Quase sempre a opinião do pai e da mãe, né? Dos adultos. E se inseria num espaço público, né? Tomado aqui a noção de público como o espaço do político mesmo, né? O espaço da divergência, da diferença, do diálogo com outras culturas e percepções e concepções de mundo, do contato com o saber formal e científico, isso que você não tem no ambiente familiar, né? O papel da escola também é esse. O papel da escola é ampliar o mundo do aluno. Como eu falava há pouquinho, de um lado é ajudar a compreender melhor o seu mundo, o que significa, entre outras coisas, ampliar o mundo que ele tem, né? Ampliar os valores, ampliar a compreensão que ele tem do mundo no contato, no diálogo, né? E no enfrentamento mesmo com o que é diferente, com o que é distinto daqueles valores que ele traz de casa. Não é atentar contra a família, né? Mas é mostrar ao aluno que tem outras concepções de mundo além daquela que ele já conhece do ambiente familiar. É um exemplo que muitos professores de história têm vivido. Existem duas leis. A lei 10.639 e 11.645, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Quando um professor, por exemplo, vai discutir religião afro-brasileira, ele não está discutindo aquilo ali enquanto pregação religiosa, mas como manifestação cultural. E enquanto manifestação cultural, alguns alunos se negam, falam, não, eu não quero aprender sobre isso, vai contra as minhas crenças. Mas existe uma incompreensão que ali aquilo ali não é uma pregação. Eu não quero que ele acredite na religião afro-brasileira, ou no protestantismo, ou no que quer que seja. Mas ele não pode se negar a dialogar com outros valores. Isso tem acontecido até usando como justificação esse projeto. Olha, você não pode contradizer meus valores. E aí ele se nega a dialogar com outras culturas. O que é uma... Exatamente para o que você disse, para a escola ser esse espaço público, no qual muitas vezes eles encontram pela primeira vez essa diversidade, e tem a possibilidade de aprender com ela, isso ficaria prejudicado com o projeto. E aí você acaba preparando uma pessoa mais para o mercado de trabalho, do que para o pensamento crítico, para a sociedade de uma maneira geral, né? Parece que é uma das intenções, e é também uma intenção equivocada, porque é reduzir o papel da escola, do professor, a serem meros instrutores que vão formar os alunos, dependendo da formação da escola, para ser uma mão de obra um pouco mais qualificada, ou uma mão de obra um pouco mais precarizada, né? É para atender demandas de mercado. A escola, ela também informa os trabalhadores, ela também informa, porque faz parte do mundo público, o mundo do trabalho. Mas a escola não é apenas formar trabalhadores, ela é formar sujeitos éticos autônomos, capazes de interagir com o seu mundo, para além da questão do trabalho, de forma mais objetiva. E aí a gente tem uma outra questão, outro quesito que faz parte dessa dinâmica de sala de aula, que é o papel do estudante, né? E da visão de que ele não é um mero receptor, ele não é passivo e nem alienado, né? Ele está em contato aí com o mundo, com as redes sociais, com, enfim, os meios de comunicação. Então, ele também tem a sua opinião, né? E pode defendê-la, digamos assim. Vou te dar um exemplo da visão do Escola Sem Partido com relação a esse ponto. Numa audiência recente na Câmara dos Deputados, o advogado Miguel Nagib, criador do movimento, ele disse que o professor, quando mobiliza o argumento de que seu aluno não é uma folha em branco, ele estaria agindo da mesma maneira que um estuprador que tenta justificar o estupro de uma menina de 12 anos. Ele fala isso na audiência. E qual é a ideia aqui? Eles defendem que o aluno seria uma audiência cativa, então o professor não poderia discutir assuntos, falar sobre nada que pudesse contradizer o valor da família. Por quê? Porque eles veem esse aluno, eles até representam isso em imagens que eles compartilham, como se ele tivesse parado ali, imóvel, com a cabeça aberta e o professor depositasse ali o que ele bem entende. O que está... Só revela o quão distante do cotidiano escolar eles estão, porque os alunos, é o que você falou, pelo contrário, eles questionam tudo, conversam com outros professores, buscam nas redes sociais, na internet. Agora mais ainda. Cada vez mais, sem dúvida. Então é um equívoco imaginar que esses alunos estão parados ali em sala de aula recebendo o que diz o professor. Eles são extremamente questionadores, eles pensam por conta própria. Claro que existe também uma relação de respeito com o professor, mas de autoridade, digo, enquanto quem está ensinando os conhecimentos, mas não é uma questão autoritária, digamos assim. Eu acho que os alunos, eles têm uma compreensão do que é a escola, do lugar deles na escola. E tivemos um exemplo disso no ano passado, nas ocupações. Eu frequentei algumas ocupações com alguns alunos da universidade, a convite de professores, colegas. Fui acompanhar algumas ocupações em Curitiba, em São José, na região metropolitana. E o que eu encontrei foram alunos que tinham uma clareza muito bonita, inclusive, e muito crítica ao mesmo tempo, do que havia se transformado a escola e do que ela pode vir a ser e nem sempre dá conta. Quer dizer, é uma clareza da precariedade de muitas escolas, do abandono em que elas se encontram, das dificuldades enfrentadas todos os dias, professores e eles próprios estudantes. Claro, eles passam. E é preciso chamar a atenção do fato que nada disso entra na pausa das escolas sem partido. Se você visitar a página do movimento, o site, a página do Facebook, se você acompanhar as manifestações do Miguel Nagyb e dos demais ideólogos do movimento, não há uma preocupação efetiva sobre a situação de precarização do ensino público, principalmente. Perfeito. Então, se a intenção fosse, de fato, manifestar algum tipo de preocupação com a formação dos alunos, isso seria uma pauta fundamental a quem quer que discute hoje a educação. O estado da educação, em especial pública, a violência simbólica e, às vezes, física, a que são submetidos professores e alunos, essa discussão não existe na escola sem partido. Na verdade, o movimento é, inclusive, o contrário. Eles tentam responsabilizar o professor por todos os problemas da escola, sem olhar a infraestrutura, salários, violência escolar, etc. É um contexto maior, né? Exato. Como se o único responsável pelos índices ruins da educação fosse o professor, desconsiderando tudo isso. Perfeito. O que é grave, né? Bom, o segundo bloco também já acabou. A gente faz um rápido intervalo e volta já. O professor é um transmissor de conteúdo que prepara o estudante para o mercado de trabalho ou ele pode promover o debate e o pensamento crítico? Como fica a ideologia e a opinião em sala de aula? São essas algumas das questões que eu e os professores Clóvis Gruner e Fernando Pena debatemos aqui hoje. Bom, professores, a gente falou aqui de algumas instituições, né? Da escola, da família. E aí a gente recai sobre uma outra instituição, que seria a justiça. Na avaliação dos professores, de uma maneira geral, vocês acham que nós estamos recorrendo demais à justiça enquanto instituição e deixando um pouco de lado o debate público, uma deliberação que a gente poderia fazer por aqui mesmo ao invés de recorrer a essa instância. Enfim. O projeto Escola Sem Partido propõe a criação de um canal de denúncia anônimo, direto entre o aluno e as secretarias de educação. E as secretarias, então, pegariam essas denúncias e passariam para o Ministério Público. Eu fico imaginando essa sala de aula, porque o debate acabaria. O aluno discorda do professor, ele não precisa interrogar o professor, ele anota o dia, a hora, o nome do professor e ele faz a denúncia anônima. O que é muito grave. Toda a lógica da Escola Sem Partido, ela bate muito nisso que você falou, nessa judicialização. Então, independente ou não da aprovação da lei, tem um texto do advogado Miguel Nagib que fala sobre isso. Independente da aprovação da lei, se um professor notifica, se um pai notifica e processa um professor, imagina o trabalho que ele vai ter, pagar advogado, se defender. Imagina se 20 fazem isso. Então, o caminho é intencionalmente esse, é afogar os professores com processos para que eles deixem de falar sobre algumas temáticas. E o que é mais triste é que isso já tem dado algum sucesso, já tem tido algum resultado. muitos professores já começaram a se auto-censurar, então, deixar de discutir temáticas que eles julgam pertinentes por medo de processos, medo de perseguição, serem afastados, demitidos. Temáticas vinculadas, por exemplo, ao marxismo, que é um alvo predileto deles, Marx, a discussão de gênero, então, professores já não mencionam gênero. A Escola Sem Partido diz que a homofobia não é uma temática de sala de aula, então, a consequência concreta de tudo isso. É um professor que está em sala de aula e presencia um caso de homofobia entre os alunos. O que deve ele fazer? Para mim, é óbvio, ele deve aproveitar aquela situação e problematizar tudo isso, discutir, inclusive, historicamente, como se construíram as relações de gênero na nossa sociedade, o que mudou, por que não se aceita mais esse tipo de discriminação, mas, segundo ele, o professor não poderia. Ele vê um caso como esse, ele tem que advertir os alunos e continuar a sua aula sobre o conteúdo. Imagina a perda do potencial educacional da escola, ia deixar de trabalhar tudo isso, seria muito grave. Em termos práticos, para além dos desdobramentos a médio e longo prazo, em termos práticos, a gente tem professores, como o Pena falou, que estão se autocensurando e outros que estão sendo denunciados, convocados, intimados a comparecer à delegacia de polícia, como faz algumas poucas semanas, aconteceu em Londrina, quando um grupo de professores foi intimado a comparecer a uma delegacia, depois que um vereador de Londrina denunciou os professores por estarem doutrinando os alunos na chamada ideologia de gênero em sala de aula. Há denúncias ao MP, há uma série de denúncias feitas por vereadores, principalmente, porque a denúncia anônima ainda talvez não esteja funcionando tal como a Escola Repartida o pretende, então eles têm contado e esse é um outro aspecto que é muito preocupante. Eles têm contado em todas as cidades, em todas as cidades, não sei, mas em muitas cidades e em todas as assembleias legislativas, além do Congresso Nacional, com uma bancada muito expressiva de vereadores, deputados estaduais, federais e senadores que têm encampado o projeto. Eles têm encampado o projeto, inclusive, às vezes, de forma vergonhosa, usando o espaço de audiência pública, usando sites, páginas de deputados para divulgar as ideias do partido, desculpem, das escolas sem partido, do movimento, etc. Então, criou-se uma estrutura, para além da judicialização, uma estrutura que também se desdobrou para dentro dos legislativos. O Estado do Partido conta com um apoio bastante expressivo de legisladores e secretários de educação e poderes executivos que também sinalizaram alguns deles em direção às escolas sem partido. Então, nos preocupa porque, como eu comentava, em níveis práticos e pensando muito a curto prazo, além de professores que se veem intimidados e intimados pela justiça, isso afeta o dia a dia de alunos, alunos que se veem à mercê de práticas que poderiam ser problematizadas, vítimas de bullying, vítimas de perseguição, de colegas e tal, práticas que poderiam ser problematizadas, que poderiam ser discutidas e minimizadas com uma mediação responsável com um debate mediado por professores e que tem tornado esses alunos que pertencem às chamadas minorias, que são mais expostos ao bullying de outros colegas, que tenham se tornado vítimas potenciais e desistentes potenciais da escola. Porque o ambiente escolar se torna muito mais hostil quando esse debate sobre respeito, sobre diversidade, sobre gênero não é travado de forma séria. E aí a escola às vezes é o único espaço onde o adolescente tem a oportunidade dessa discussão. Porque às vezes ela não tem essa discussão em casa ou porque ela não passa pela preocupação pelo espaço familiar ou porque não há tempo para discutir essas questões em casa. A escola, por ser um espaço público, ela se torna às vezes o único momento, o único ambiente onde essa discussão poderia ser travada e ela não é. Perfeito. Até o cientista político e coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, fala em honestidade intelectual. Aquilo que a gente falava um pouco no começo do programa, que não há um conhecimento neutro, mas que talvez seria interessante então deixar claro aos estudantes na hora de explicar os fatos e os fenômenos. Vocês concordam com essa posição? É como eu disse, a não existência de neutralidade não faz com que nós não precisemos discutir a ética do professor, precisamos. A atuação do professor tem limites em sala de aula e eles são importantes de serem discutidos pela sociedade de uma maneira mais ampla. Mas o professor tem compromissos éticos em sala de aula, inclusive com, no caso dos professores de história, com deveres de memória. Então, ele tinha falado um pouco sobre o Holocausto e eu fiquei pensando muito no caso da ditadura no Brasil. Você pode usar em sala de aula relatos de pessoas que viveram e deram seus depoimentos à Comissão da Verdade, falando sobre cenas duríssimas de torturas, estupros, etc. O professor, ele tem um dever ético de, um dever de memória, de trazer à tona essas memórias, falar sobre o que aconteceu no Brasil durante a ditadura militar, e o professor, ele não vai levar a narrativa de quem torturou, entendeu? Então, é óbvio sempre situar esse conhecimento, dizer quem são as testemunhas, de onde vêm essas narrativas, indicar qual é a sua posição com relação às temáticas, isso tudo faz parte dessa ética do professor e que os professores discutem, são formados já para pensar sobre essas opções e eles tentam aqui dizer que o professor destruir toda essa dimensão, dizer que ela é um espaço interditado, o professor não pode entrar nessas discussões e aí por tudo isso que nós falamos hoje. Perfeito. Bom, e aí para a gente finalizar o nosso debate, na contramão da Escola Sem Partido, vem o movimento Educação Democrática. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho o movimento. O movimento, ele, ao longo dos últimos dois anos, tem existido um grande movimento de crítica, a reforma do ensino médio, a maneira como está sendo construída a base nacional comum curricular, a crítica à escola sem partido, a crítica à exclusão da temática de gênero dos documentos curriculares. E durante esse, na minha interpretação, ao longo desses anos, a gente foi muito contra, contra isso, contra aquilo. E nesse ano, então, 2017, nós, quando fundamos o movimento, em meados desse ano, foi a ideia de adotar uma pauta propositiva, não ser só contra, mas articulando grupos do Brasil inteiro, como a gente vai ter hoje o lançamento aqui do movimento de educação democrática no Paraná, tornar a educação democrática uma pauta do debate democrático. Então, não só ser contra isso ou aquilo, mas o que é essa educação que nós queremos? O que é essa educação democrática? Quais são as suas características? Quais são os limites do professor? O que ele deve trabalhar, assim, como a questão de gênero, a questão étnico-racial e combate a todas as formas de igualdade? Então, esse movimento, eu acho que ele surge muito para articular grupos no Brasil inteiro e com uma postura propositiva. Então, o que é essa educação democrática? Ela não existe uma definição pronta. A gente quer justamente construir isso coletivamente com todos esses grupos que estão emergindo no Brasil para fazer parte do movimento. E no dia a dia, né? É, claro. E aqui no Paraná, já há um primeiro grupo, começou a se articular em Londrina, se não me engano, e agora aqui em Curitiba, a gente faz o lançamento também do movimento na tentativa de articular professores, tanto do ensino básico quanto universitário, professores e estudantes, com esse propósito que o Pena comentava, né? De mais do que a posição algo defensiva, a gente tem uma posição que proponha, que debata, que consiga articular interesses diversos, atuações diversas, no sentido de, né? De pensar alternativas, como você me colocou, né? Que contrapõem a escola sem partido uma outra concepção de educação. E qual o desejo de vocês em relação a todo esse cenário, professores? Olha, a minha esperança é que nós possamos converter esse debate todo que tem sido conduzido de uma maneira muito equivocada do ponto de vista educacional, utilizar essa mobilização para efetivamente discutir o que precisa ser discutido com relação às escolas. Então, pegar toda essa atenção pública, toda essa polêmica e converter para uma discussão sobre a infraestrutura necessária, sobre a valorização dos professores, que para mim é um dos temas mais urgentes, o que a escola deve ou não trabalhar, só que isso reconduzindo o debate de uma forma fundamentada, incluindo de uma forma significativa os professores e os estudantes que têm sido alijados à discussão da escola sem partido. Os próprios pais também? Com certeza. Acho que trazer para o centro o debate de educação é fundamental. Você tirar a educação dessa posição algo oportunista, em que ela aparece nos discursos de campanha normalmente, todo político, todo candidato sempre a favor da educação, trazer para o centro do debate e mostrar que sim, educação é um problema e é um problema que a gente precisa resolver com a máxima urgência, mas que não se resolve esse problema com medidas que judicializam a educação, que cerceiam o professor, que precarizam a escola, que limitam o papel da educação a ser a mera reprodutora de conhecimentos formais. Acho que é preciso ampliar a discussão e ampliar de forma mais honesta e mais responsável do que tem sido feito até agora pela escola sem partido. Acho que essa é uma das intenções do nosso momento. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Plural, agradecer o debate também. Muito obrigada. Obrigado. Maravilha. Bom, e nós chegamos ao fim. O programa de hoje falou sobre a relação da educação com as diversas instituições na nossa sociedade. Para rever essa ou outras edições do Plural, é só acessar tv.ufbr.br. No Facebook e também no YouTube você encontra toda a nossa programação. Obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti